A pesquisa foi feita pela ANP entre os dias 16 e 22 de janeiro. Os cálculos dos preços dos combustíveis são realizados após pesquisas feitas em diversos postos em 18 cidades de Santa Catarina. Tá difícil mesmo, né? Pra gente que não tem muito como repassar isso, é tentar economizar de alguma forma pra ver se não fica muito abusivo no final do mês, né? É difícil, tá bem complicado mesmo a situação. Por mais que o pagamento nunca aumenta, né? Aí fica prejudicando nisso. De todas as cidades analisadas, Tubarão é a que tem o preço médio mais barato, no valor de R$ 6,23. Logo atrás da Cidade Azul, aparecem Araranguá, Criciúma, Laguna, Mafra e Itajaí. Já o valor médio mais alto foi encontrado em Concórdia, na região oeste do estado, a R$ 6,81. Logo abaixo, aparecem Palhoça, Biguassu, Balneário, Camburiú, Caçador e São José. Isso ajuda no nosso comércio a alavancar um pouco as nossas vendas, por ter a gasolina um pouco mais barata. E pro comércio em si é muito bom, né? Na verdade, era pra estar um pouco mais caro até, por uma opção aí da nossa cidade. Estamos trabalhando com um preço um pouco menor. Mas hoje o nosso combustível era pra estar em torno de R$ 6,34, entre R$ 6,39, que é o preço praticado por todas as cidades do nosso estado. Além de registrar o preço médio mais barato, Tubarão tem também o menor preço bruto da gasolina comum em todo o estado, o que acaba trazendo um certo alívio pra todos os motoristas que passam pelos postos da cidade. Eu geralmente viajava pra laje, assim, lá é R$ 6,50, quase R$ 7,00. Aqui não, aqui é bem mais barato. Então a minha visão em relação a isso é a sede melhor que tem, em relação ao preço de gasolina. Eu sou de Criciúma, né? Eu, por acaso, tô trabalhando aqui hoje. Já tô aproveitando pra abastecer aqui. Então, às vezes, ajuda quando eu passo por aqui, sim. Isso ajuda as nossas vendas, né? Porque sempre que o consumidor quer o quê? Preço menor. Como o combustível é uma das coisas que estão mais caras pra nós hoje, onde tem preço menor, o cliente se atrai. Atrai vem do nosso posto. Em toda a nossa cidade ganha com isso. O reajuste vem a partir do aumento do preço do litro do combustível anunciado pela Petrobras no dia 11 desse mês. No último dia 14, o Comitê Nacional de Secretários da Fazenda disse que vai encerrar o congelamento do ICMS sobre os combustíveis no próximo dia 31 de janeiro. E aí E aí E aí E aí